Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado por acompanhar o canal, por estar aqui, se é a sua primeira vez, sinta-se em casa, fique à vontade, espero que você goste, avalie a possibilidade de se inscrever se você gostar, tá bom? Então, galera, hoje nós vamos falar novamente sobre Assassin's Creed Mirage, o próximo grande jogo, pelo menos é isso que a gente espera da Ubisoft, que está tudo programado, pelo menos até então é o que a gente acredita que chegue este ano. Assassin's Creed Mirage provavelmente vai ter o seu primeiro gameplay de revelação aí no dia 12 de junho, agora daqui um mês, mostrando aí pra gente não só o gameplay em si, mas eu acredito que também data de lançamento. Até lá, né, muitas coisas podem surgir ainda nesse um mês e pouquinho e a gente tem comentado aqui bastante sobre algumas, alguns rumores barra vazamentos que esse cidadão aqui tem feito, né, vocês conhecem o Jonathan, a gente tem falado sobre ele no canal. Então, aparentemente, não se sabe se ele está trolando, se ele está zoando, se ele está de brincadeira ou não, tá? Até porque eu entrei em contato com ele e ele mandou pra mim algo do tipo, ah, nem sei do que você está falando, tá ligado? Então, assim, obviamente, por não me conhecer ele não iria falar mesmo, mas assim, não sei, cara, não sei. Eu não sei, pode ser trollagem como não. Recentemente, esse cara mostrou o que supostamente seria um gameplay de Assassin's Creed Mirage com tela borrada, igual ele fez agora, e vocês estão vendo nessa tela, essa imagem do que parece ser, né, uma... um mapa do jogo. Tá vendo isso aqui? Cara, aparentemente, isso aqui, né, ele não disse nada, mas ele quer dizer que isso aqui é o mapa de Mirage. Pelo menos, é o que toda a internet está entendendo, né? Ele borra a imagem, obviamente, pra não trazer problemas maiores pra ele. Assim como ele fez no gameplay de... no suposto gameplay, né, que ele tem em mãos, ele fez com essa imagem também. Então, em teoria, muito teoria, esse cara, né, ele tem uma build, uma... um B-roll, alguma coisa assim, que há de ser mostrado ainda, lançado, sei lá, de Assassin's Creed Mirage. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo foi porque alguns de vocês me mandaram, não só essa imagem, né, como também o comentário que a minha foto está atrapalhando, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. E sobre esse comentário, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho... Eu quero agradecer, né, ao Dr. Cesar, ao Nathan do Dark Knight, várias pessoas que mostraram pra mim e perguntaram se eu estava a par, o que eu achava e tal, e se valia a pena fazer um vídeo, né? Então eu estou fazendo um vídeo pra falar pra vocês o que eu acho. Ó, nessa imagem, como eu falei pra vocês, ele... tal, o suposto mapa, tal, e aí alguém fez a seguinte pergunta. Ó, eu tenho uma pergunta pra você. As animações e gráficos são tão bons quanto Assassin's Creed Unity? Aí ele respondeu o seguinte. Tão bom quanto Origins, longe de Unity. Por conta disso, muitas pessoas já estão tendo como que isso sendo uma resposta do Parkour. Bom, aqui, se a gente parar e analisar a pergunta que o cara fez, o cara perguntou as animações no geral e gráficos, tá? Não disse nada sobre, particularmente, o Parkour, né, em específico. Eu, Kalil, eu acredito que o que esse cara está querendo dizer com tão bom quanto Origins é graficamente falando, tá? Longe de Unity, graficamente falando. Muitas pessoas, como eu falei, estão achando que o Parkour agora vai ser igual o de Origins. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que o que o Jonathan disse aqui é quanto aos gráficos, beleza? Se o Parkour não fosse igual ao Unity, seria um grande tiro no pé da Ubisoft. E eu digo isso porque eles seriam taxados como mentirosos. É dito já pelos próprios diretores do jogo em diversas entrevistas, e isso está registrado em trocentos sites pra baixo e pra cima, que eles estão se inspirando, sim, no Parkour de Assassin's Creed Unity, que sim, todo mundo sabe que é o melhor Parkour. As melhores animações de Parkour estão naquele jogo, né? Se é um Parkour funcional ou não, é outro assunto. Mas é uma dança ali, saca? É muito bonito, todo mundo gosta, isso é um fato. E a própria Ubisoft, através dos diretores e responsáveis pelo game, disseram que o Parkour está sendo inspirado no que a gente viu no Unity. Então, achar que o Parkour seria igual o de Origins, que praticamente nem tem Parkour, a gente tem escalada, né? A gente tem bastante escalada ali em Origins e tal, eu acho que seria um erro. Calma, galera, está todo mundo muito emocionado, né? E qualquer migalha que aparece na internet, a gente fica ensandecido, muito feliz ou muito triste. Calma, mano, vamos com o pé no chão, tá? Se a Ubisoft cumprir com o que eles estão fazendo, nós teremos um Parkour de Unity 2.0. Inclusive, cara, eles falaram que seria um Parkour mais rápido do que o que a gente já viu na franquia. Não faz sentido ser um Parkour semelhante ao Origins, não faz sentido. Repito, o que o Jonathan disse aqui, tão bom quanto o Origins e longe de Unity, é em relação, na minha opinião, aos gráficos. E eu fico muito feliz, porque sim, é a mesma Engine e tal. E o Origins dos três, na minha opinião, você pode discordar, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, na minha opinião, da última trilogia, o Origins foi o mais bem feito. No sentido, cuidado, zelo, gráfico, as próprias movimentações do personagem em si, né? Animação da face dos personagens. Dos três, ele, pra mim, é o melhor. Nossa, a ambientação, velho, do Egito, que coisa mais linda, mais mágica, saca? Então, assim, tão bom quanto o Origins, graficamente falando, pô, isso me alegra muito. Eu não acho que ele tá falando sobre o Parkour, tá? Então, vocês que acreditam que ele tá dizendo esse tão bom quanto o Origins e longe de Unity, vinculado ao Parkour, não é isso, caras. Eu tenho quase que certeza. Eu só não vou lá perguntar pra ele, porque ele já meteu os dois pés no meu peito da vez que eu fui lá falar alguma coisa, tá ligado? Então, se eu fosse lá agora perguntar, ele iria falar de novo. Ah, nem sei do que você tá falando. Então, deixa pra lá. Caras, faz daqui um mês, um mês e pouquinho, né? Todos nós já teremos acesso a esse conteúdo na íntegra. Vamos saber como vai ser o gameplay, o gráfico, provavelmente o Parkour, os assassinatos, e aí a gente não vai ficar sofrendo por qualquer migalhezinha na internet, tá bom? Eu resolvi fazer esse vídeo mais pra dar a minha opinião mesmo, tá? E dizer pra vocês que... Não, eu ainda acredito, eu ainda tenho fé que a Ubisoft não tá mentindo. Já aconteceu! Já! Muitas vezes, deles falarem coisas e não cumprirem. Mas eu ainda acredito que, quanto ao Parkour de Mirage, nós teremos algo mais próximo de Unity. E se não for próximo de Unity, com certeza não vai ser algo próximo de Origins, pelo menos na minha opinião, que lá é só escalada e não é Parkour. E uma das maiores propagandas que eles têm feito é sobre o CERN, os pilares da franquia, incluindo o Parkour. Então, tem que ser algo que brilhe aos olhos, né? Coloca aí a sua opinião. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.